João, depois de 10 anos, ele volta a competir no Peso Galo e vai estar lutando o Mundial de Master esse ano. O que acontece? Quinta, sexta e sábado, nós teremos o Mundial de Master, o Jiu-Jitsu Ko, que é um evento da IBJJF que acontece em Las Vegas todo ano. E, cara, é uma super estrutura, são três dias de evento, tem luta no gi, tem de kimono, tem o Mundial de Master, tem vários seminários gratuitos. Então, tipo assim, é um evento muito doido que acontece. E pela primeira vez nós estaremos participando desse evento, a gente está indo pela Black Armor, então a gente vai ter muita brincadeira. Se você estiver em Las Vegas e for participar, pô, aparece lá que a gente vai ter muito brinde, vai ter muita coisa para a gente poder fazer essa zoeira, né? Assim como também fazer as entrevistas, o que a gente faz é a nossa bagunça. Se você não estiver presente para assistir, mas quer assistir esse evento, ele vai ser transmitido pela Flow Grappling, e basta você assinar a flor. Quem assinou para assistir o ADCC, está tudo certo, consegue assistir. Quem não assinou e quer assinar, cara, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado e também na descrição. Por favor, se você for assinar, assina com esse link que você ajuda demais o canal dessa forma. Eu vou te ensinar como você vai conseguir assistir, qual luta, qual horário que começa ela, qual é o tatame, tá? Eu vou te mostrar aqui agora. Mas antes disso, nós temos a notícia que o João Miao volta a competir, vai lutar nesse Mundial de Master. Cara, os irmãos Miao, até hoje, na faixa preta, eles nunca foram finalizados. Bom, finalizados eles foram, eles nunca bateram. É diferente, né? É diferente que a gente vê aí o corpo desses meninos tudo torto, mas eles não batem, né? Ai, cara, é uma graça. E aí eu vou te mostrar aqui agora também quem tá no card, né, do João. Eu vou te mostrar o horário da luta dele, como é que vai funcionar tudo aqui pra você dar uma olhada, tá? Outra coisa, vou falar também outros Masters que vão lutar, né, de acordo ainda com essa semana. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí pra você não perder. Até porque aqui tem vídeo de todos os dias. E quando a gente fala de Masters, a gente também lembra do Vitor Doria. Inclusive, o Instruction dele tá com 50% de desconto na BGG Protect. Ainda usando o meu cupom Rafa10, você ganha mais 10% de desconto. Ou seja, você vai ter 60% de desconto. Dá uma olhada no Instruction dele que tem, cara, ele é muito bom de armlock. Sério, ele tem cada detalhe que, dá uma olhada. Você comprou o Instruction, é seu pra sempre. Vou deixar aqui na descrição, no comentário, fica saindo o link também. Assim como também o meu cupom. E agora, vamos lá olhar o bracket do João Miao. Olha aqui, ó, vamos dar uma olhada no vídeo de Heroes do João Miao. Como eu já havia te falado, ele nunca foi finalizado na faixa preta, sim. Finalizado ele já foi, ele nunca bateu, né? É diferente, porque, rapaz, o que esses irmãos já sofreram é com o braço, né, torcido, com o pé torcido. Mas eles não batem. Nem ele, nem o Paulo Miao. Absurdo isso aqui. E aí, ó, depois de 10 anos, né, ele vai voltar para o peso galo. Aqui, ó, nós tivemos Jair lutando esse ano. Ele fez um superfight no Battleground. Ele venceu com o Armlock 2020. Assim, a gente tem mais o Paulo Miao lutando do que o João, né? Então, a última vez foi esse ano de 2024. Mas, antes disso, foi em 2020 que ele lutou alguns Opens, né? Mundial no Gi. Então, teremos ele aí. Como está o bracket dele? Nós temos... Ele está na categoria peso galo, né? Masculino, faixa preta, Master 1. E aí, ó, tem 17 pessoas na categoria dele, ó. Tem 17 pessoas. Obviamente, ele está como grande favorito. Ele tem 521 pontos na IBJJF. E o segundo lugar, como o segundo top seed, é o André Barbosa da Silva Moura. Portanto, nós tivemos dois brackets sendo formados. Eles pegaram Baia, né? Porque eles são os dois top seeds. Então, a chance deles se enfrentarem na final é grande, né? Assim, a única chance de se enfrentarem é na final. Mas, a chance dos dois chegarem na final é maior, porque eles são os dois favoritos aí dessa chave. E aí, o João Mial vai enfrentar quem vai vencer. O Mark ou o Gonzalo hoje no primeiro confronto. Pra você assistir, vai ser transmitido pela Frograppling. Aí, ó, você olha aqui, ó. Match 17. Vai ser no tatame 17. Vai acontecer, ó, dia 29 de agosto. Vai... Horário daqui, tá? Vai ser em Las Vegas. Então, nove e meia da manhã. Pra você saber o horário de Brasília, é só você somar mais quatro horas. Então, é assim, ó, que você olha pra saber qual que... Qual o horário, qual é o local, qual o tatame, né? Então, o Mundial de Master é transmitido pela Flor. Vou deixar aqui na descrição do comentário fixado. O link pra você ser assinada. Flor, por favor, assine com o meu link. Isso ajuda demais o canal dessa forma. Eu estarei lá, né, fazendo as entrevistinhas, conversando com a galera, fazendo aquela bagunça. Então, já me manda aí algumas perguntas que você queira, que eu pergunte pra galera pra gente fazer aquela resenha. E agora, comenta aqui. Você acha que o João vai ser o campeão dessa categoria? Alguém vai tirar essa invencibilidade de não ser finalizado dele? Comenta aqui. E agora, comenta aqui.